Música Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu mandar um recado Se a favelha é suspeita O Estado é culpado Assassino esfardado Se a favelha é suspeita O Estado é culpado A OCA é uma ocupação cultural Artística do complexo Do Viradouro Que ela foi criada em agosto de 2020 Devido a uma ocupação Que eu chamo de invasão policial A polícia invadiu Ocupou e abusou Dos moradores e moradores do complexo Arrombaram suas casas Quebraram suas coisas E assim a gente resolveu se mobilizar Quando foi agora Em junho A gente soube que os nossos lençóis Tinham sido rasgados Pela PM E aí a gente falou Nossa, esse abuso voltou Uma sexta-feira Cheguei do trabalho Estava em casa Eu e meus filhos Do nada começou os tiros Aí Entrei correndo Fui lá pro quarto lá dentro Eu estava na parte daqui da frente Do nada Começou os tiros Aí quando Começou os tiros A gente corremos Aí Depois subiu os policiais Ficaram aqui no meu portão Depois desceram Quando foi De manhã Que eu abri meu portão Pra poder Ver O caminho Encontrei a bandeira Toda rasgada A faca Só que a gente vira semente Então As nossas faixas Os nossos lençóis Lar de moradora Respeite Viraram placas E a gente hoje Está fazendo essa ação Se a favela é suspeita O Estado é culpado Pra poder pregar As nossas placas Lar de moradora Respeite Vidas negras importam Junto a isso Aconteceu A prisão Ilegal Do Luiz Henrique Que é um morador Trabalhador Inclusive Trabalha na obra Aqui do Funflex Regida pela Prefeitura Essa prisão É ilegal Porque ele é inocente Dia 31 de maio Meu irmão foi preso injustamente Ele é trabalhador Não tem envolvimento Trabalha na obra Muito tempo E os policiais Entraram na minha casa Bagunçaram tudo Mexeram nas coisas lá E não acharam nada As coisas que ele acharam Do lado de fora Botou em cima dele Injustamente Fizemos um baixo assinado Pra poder Entrar com o processo Pra poder mostrar Que ele é trabalhador E mesmo assim Eles não quisem acreditar Suspeito Suspeito Que a história Pouco alcançou E todo o preconceito Racismo Impede Que vejam Quem eu sou A prefeitura A prefeitura Acionou Essa ocupação Policial Porque ela queria Fazer uma obra Aqui no complexo A gente A gente não é contra a obra A gente não é contra a melhoria A gente super quer melhoria Aqui no nosso complexo A gente é contra Essa operação policial Que só traz Abuso de poder Dentro da comunidade Meu cabelo Meu cabelo te assustou Minha cor te afastou Diferenciou O que é diferenciável Isso tem o nome Racismo Sustentável Isso tem o nome Racismo Sustentável Isso tem o nome Racismo Porque é isso Que a polícia tem Poder sobre Vida E é uma falta De respeito Porque se eles entrarem Em uma comunidade Agora Aleatoriamente Pegar um morador Seja ele qual for Mas simplesmente Eles quiserem forjar algo Como contestar Que não é Se eles são a lei Autoridade E o que vale É o que está dito por eles Eu morro de rir Eu moro aqui Eu subo e desço Sem cair Eu subo e desço Sem cair Eu chão Eu terra Eu terreiro Eu favela Eu favelado Eu viro Eu reviro Eu viradouro Eu duradouro Eu luto na dor Largo e moradora Refeitos Eu me favelar Eu me favelado Eu nunca tenho Eu me favelado Eu te amo Eu tremero Eu te amo Amém.